a especialidade não, vai graduar neste curso de você entender o acorão, então não é uma questão simples, e depois daí você vai para mestrado, vai para doutorado, vai para especialidade, então não é uma coisa simples, então o que nós temos é a facilidade é, a minha questão, uma outra questão que eu acho que saindo um pouco aí do mundo físico, né, vamos para o lado espiritual saindo dos costumes como é que vocês compreendem esse lado da salvação qual é a ideia para onde a gente vai saindo daqui conforme o islamismo porque a gente tem a ideia no espiritismo a gente reencarnaria também voltaria para crescimento novamente, e assim sucessivamente outra questão é como vocês compreendem ou acho que não é compreender mas é observam essa transformação aos poucos de uma compreensão sobre o divino, né, porque a gente observa que a espiritualidade ela está ganhando as redes sociais gurus estão falando mais sobre e uma compreensão diferente eu não sei se essas compreensões já existiam elas só estão sendo popularizadas também né, tem esse lado também mas de que Deus está em todo lugar nessa compreensão mais quântica do mundo né, mas onde e aí eu queria saber assim se de fato isso influencia vocês ou ou não vocês seguem realmente de um modo tradicional a os ditos de Maomé enfim como é que a Aquele que praticar o bem verá os seus todos, isto é, a vida depois da morte, ou a vida ligada nessa razão sal, eu vou te chamar de razão sal. Aquele que praticar o bem verá os seus todos, mesmo que esse bem seja praticado no tamanho do ato, certo? Aquele que praticar o malo, é que eu vou te dar a ver se isso é o reti mío para atender essa interlíada, elitamento e a ver as suas consequências nesta vida, em que estamos lá a chegar. Estou falando do capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. O capítulo 70 e até 8. O capítulo 98, dos versículos 47 e até 8. Então, eles têm esse dever de interceder a alguém qualquer um profeta, então, a gente não seja, vai dizer, no dia da expressão, interceda às pessoas que, por certo, e ele não tem esse dever de interceder a alguém, vai interceder essas pessoas, que ficam muito esperados, que eles não farão entender. Então, eles têm esse dever de interceder a esse tipo de solução, que eles precisaram por causa do profeta, eles precisaram por causa da ação, assim, e você tem que falar, e aí, para que ele não tenha a cabeça, ajudou a alguém que fez aquilo, então, eles ajustaram até a essa situação. Como disse, eu vou falar de duas, a terceira é aquela que todas as religiões sabem, que é a solução de Deus, incondicional, Deus disse que esse é muito certo, eu quis saber, certo? E nessa complementaridade, nós, muçulmanos, somos proibidos a julgar alguém pela aparência, somos proibidos, aquele é o homem do foco, aquele é o homem de, digamos, a ira de Deus, não, somos proibidos, as marcas, essas questões, porque ele não depende de Deus. Porque, no último momento, ele não depende de Deus, não, somos proibidos, não, somos proibidos, não, somos proibidos, não, somos proibidos. Só uma coisa, é, porque, é, essa fala, essa tua última fala, me remeteu aqui a uma, algo que diz, diz a Sei Shonoye também, que ela diz o seguinte, que a iluminação de um filho pode salvar os pais e todos os antepassados, né? É mais ou menos isso, né? É a mesma coisa, né? Beleza. Isso, né? Isso, né? Isso, né? e tentou educar os nossos filhos e o conhecimento para anunciar a nossa salvação. Agora, essa questão de reencarnação, nós, os muçulmanos, acreditamos que eles foram todos tentados. A alma é um fenômeno, não chamaria de uma matéria, um fenômeno de insuficiência, mas, no amor sagrado, Deus já disse que seja a vida que se for provada, porque a vida é mudada a ser a alma, nós tínhamos a alma, nós tínhamos a ser a alma, nós tínhamos a ser a alma, nós tínhamos a ser a alma do amor. Então, nós acreditamos que a alma é a nossa vida, o meu coração, a alma é a nossa vida. E esta alma é a salva que nos faz julgar. Então, cada ser humano, nós, o muçulmanos, acreditamos que é a sua alma. Cada ser humano é a sua alma. Dentro da ser humano, a sua alma, a morte, nada mais do que a retirada da alma. Nós acreditamos assim, que o ser humano é retirado pela alma, que foi colocado quando nós estávamos nas detragens de nossas mães, porque, imposto a gestação, tudo, no ar, pois é um dedo de tempo, formas de carne e Deus, como seja colocado. Então, essa alma é a tirar a sua alma do amor. Nós c pomocos eILGERNES DEUS A vida reglada é aí onde entra, ou a situação do bar de Deus, ou é isso, ou a gente conta, o ponto disso já é bom a vida. Então, nós estamos apresentando a reencarnação, que o celular que torna a tomar tempo de vida é um outro poema, um desejo e todo o celular, o alívio vai ter. A conferência e o registro de conta é o registro natural sagrado ao dizer que o seu lado vai dizer que o interesse ou tivesse um só minuto de voltar ao mundo para entender de tudo. Então, o que é que se reencarnar e deve fazer o programa? Então, nós temos essa fé sobre a reencarnação. E, para outra questão a isso, a compreensão, a comunidade, tudo isso, a compreensão dos testes, tudo, o que eu posso dizer, a questão disso, do conhecimento que eu tenho, é que não se esquecer de dar lição de lágrima para a região completa, como eu disse, e que veio para todos os tempos e épocas. É engraçado isso, quando a gente todo o tempo e todo o tempo, a gente também pode dizer que será que o alcorão se falou, naquela época, o passeio dos testes, vai falar que ela se falou de si. Tem um livro que já deu traduzido, a gilada e se desce do alcorão. Tem um livro que tem muito conhecido nisso. O gilada e se desce do alcorão, muita coisa do que aconteceu hoje, já foi citado no alcorão. É uma desculpa que aconteceu, porque a guerra que existiu na altura entre Pérsia e Roma, que é um alcorão chamado dos romanos, que foi de légua, e o alcorão se cita, vocês são os romanos, os romanos todos foram derrotados, depois dão uma vitória, e ainda não aconteceu, e os romanos vão derrotar mais dos testes. Então, muita coisa que estava a ser propósito, e é isso que é a importância corporal, a partir dos ritmos científicos, o profeta de letra do tempo, a partir dos ritmos, a partir dos ritmos, a partir dos ritmos, a partir dos ritmos e a partir dos ritmos, o irmão que literau alguma verdadeira do ventral do ventral do fiz, não teveam deake-se das raças. Só que, como disse, quando o truizbomão é o de que disse, como é que o domínio, a domínio é que o seu turno, descobre constantemente da verciada-se, mais que nunca se quer cansar, Nótruma somente estúdio direita com direção se de facto lúdia Tatiana, um indivíduo que eu venho a expressão e ler o palco nas confronto da religião e outro ler o palco nas confronto histórico e outro ler a religião com todos os cargos e indivíduos lá em tudo. Nótruma somente se eu posto os caros que é neste momento. Alegria! Alegria! Eugustir! Alegria! 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 Apenas ação. Nú afro a som var a som salva, við hana a ver um að mala joga. Ég erum einhver aframstórum, svo azeit, ok? Ég sem að það var að ég að gata salva þess að hendur um temari í fengi. Ég var að sjáu að hérna eitthvað sem endur. Ég er um prófum í granninu í glörgum koma að ég kom funsson á prófunda. Dagið sjáum við að lega og vela þessu að fala. Obrigada, todos os dias e os filmes de nós, amém. E eu quero agora, a ver, é um espérito que eu vejo com as pessoas. Eu quero ver, é um espérito que eu vejo com as pessoas. Obrigado. Bem, quero agradecer mais um momento aí de crescimento que a gente tem, conversando, e sabe algo que eu, pegando aí o exemplo de Maomé, ele, e olhando aqui um pouco para o, esse aqui é só um dos livros do Masaharu Taniguchi, livro dos jovens, é um dos livros, um dos 400 livros que ele, que ele pôde escrever, né, e aí a gente observa assim, que geralmente essas pessoas iluminadas, né, que é o caso, um deles aí, no caso do Masaharu Taniguchi, ele, as mensagens vinham e ele ia escrevendo, né, e depois ia estudar o que escreveu, igual o Chico Xavier, igual o Divaldo Franco no Espiritismo também, e eu observo assim que é uma, tem uma inteligência, ou seja, Deus escolhe pessoas, a impressão que dá é, pontos de luz assim no universo, para poder tentar iluminar dentro daquela cultura, seu povo, né, cada povo tem uma forma de comunicar, né, e essas pessoas são escolhidas, e é incrível como todo um movimento surge a partir dela, e eu acho que eu atribuo isso aí, no caso, a Maomé, pegamos o exemplo do Masaharu Taniguchi lá no Japão, e aí a gente vem para o Chico Xavier aqui, Satya Sai Baba lá na Índia, enfim, e outros mais, Buda, enfim, cada tempo, Jesus, para cada povo, né, a mensagem segue, agora, é assim, pelo menos eu tenho observado assim, agora sabe uma coisa, só para finalizar mesmo, uma coisa que eu observo, eu só passei a dar mais importância ao conteúdo espiritualista, né, quando eu resolvi parar em uma filosofia, porque quando a gente sai só pesquisando, é diferente de quando você para e aprofunda numa, né, numa das, não importa se você vai para o catolicismo, para o espiritismo, você precisa parar em alguma, e se dá o privilégio de receber aquelas mensagens e adentrar um pouco mais, porque eu lhe digo aqui, depois que eu comecei a conhecer o Seishonoye, porque eu sigo muito o Seishonoye, eu passei a entender as demais outras, ou seja, não necessariamente tem todas as explicações, mas lá no Seishonoye, mas eu observo que ao praticar uma determinada fé, você conhece e respeita as demais também com mais tranquilidade, é claro que tem casos e casos, né, tem pessoas que abraçam uma causa e não conseguem largar dela ali, não conseguem ver que tem outra causa ali, que pode ter uma informação até melhor do que a sua, tal, enfim, mas eu acho que a gente pode aprender um pouco mais hoje sobre o islamismo, e eu agradeço aí a, é a Abu Bakr, ou é a, a Bakr, é a Abu Bakr, né? Obrigado. Obrigado. E aí, eu vou te dar a falar. E aí, eu vou te dar a falar. Parabénsir a palestra realmente ao sein. Ele é simpático e interdênci. e conseguiu transmitir para a gente que é leio no assunto todos os pontos principais das religiões eu gosto até porque tudo era a Deus então, para respeitar o poder de Deus para mim está ótimo porque eu acho que o diabo entre as religiões tem que ser buscando as semelhanças e não as diferenças porque as diferenças, cada um já se identificou mas para a gente conseguir amar o próximo a gente tem que buscar o que a gente tem afinidade com o próximo então, Deus, parabéns conseguiu transmitir para mim o que eu não sabia não sabia nada da religião islâmica então, eu adorei espero espero que se puder vir a parte a gente que vem o que é o que é o que é eu acho que er o que é o que é o que é o que é avant a ilrín e o les al o rí Lilith e a par Safianli e Buda. É um biglíde zuu. Cristina e um fim negativo. Al Monegan tentáttúo. Amsterdam, Valentina mintou. Lesa é prior! irmão E aí 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 Ele số 1, 2 3 3 E o time eu sou agora. Toda. 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 Com ação, é só um oiço a sua segunda e dura. Tcharo, ação, ação, é só um ação, é só um skyndar a fússia. Ação, ação? Segui þara í ekkerti a versta vissi a versta sumir. O queimu stórum var að verga a vergi sempir af. Árætus, vel? Þú fórir sótid að gera nóg sem erot. Á að víta, eristur? Árætus, vel? Hvaði subtratum? Skaacki kólari a ver, segi a ver, segi a ver! Neni, Zóru, er alojado, Annica, Tú, Lótar, Henna Ogni, Jótsson, Ekki, Jótsson, Ég erum veitamnum En erum við hann. Ég heit svaginn Bóttúns Jótsson, ég erum við aftur. Pei, olá a vista é um você, nós vamos lá. Júli, peitom eleição, eu faço um nárt com um noção a bíblor. Svo a morro, é um gísa! Víi, me temi, me! Man já tá salgur negros sem afi vatamnum sem afi. É, veitamu? Marva, svo a biti fór a biti? Enum, a ver, é, 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 é. Hérna, elefuna, tóma, tóma. Vestimara, veiri a díma. Eita, líka, tóma. É um restaurante que ele não faz um empurro. Scott, ele não quer dizer que ele não faz um mér. Ele não vai passar sem um tom. O chá, já, alvoquina a gente está aqui no 2021. e já que eu sou um doente é um bom vídeo então, a boca a gente faz suas palavras a gente vai agradecer imensamente nada disso o que estaria acontecendo não aconteceria e agradecer a equipe especial também a organização e os incentivados a ativar esses debates dentro do outro da pandemia às vezes as questões online só parecem mais na época da pandemia e assim continuam e se continuam, eu espero também participar mais que existem outros temas é importante dizer a política islâmica o mais que sim a política do dia é associada a ao AGR mas a política islâmica não pode ser associada a usar a disto não é? no nosso Brasil a gente se levanta a explicar sobre o que é o árabe a sua isso do ritmo, não havia solidão, hoje sim, não se nem se obter para, através da vida, não havia solidão, não havia solidão, não havia solidão, não havia solidão, não não havia solidão, não havia solidão. Mas, portanto, eu posso estudar uma vez, tem muitos sites importantes que dá para Obrigado. Obrigado, boa noite. Valeu. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tudo bem. Valeu.